MIK O O O... Aí Aí Chose me entregou o maik, tá ligado que eu não tô a toa En Brava o maik, fer esse animal, manda uma rima boa O papo é muito alto, então aprende Por isso não nessa rima meu mano, cê sabe que eu sou inteligente Porque, na moral, eu sou sagaz, cê é o mirante Da antiga geração, ela passou, tu ficou pra trás Entende essa parada, só que eu te digo Tranquilidade, mano, sabe que tu é teu meu amigo Só que eu vou te dizer, tô tranquilão O que difere nós é o nível de evolução Sabe por que, na moral, que eu manso sem caô É que eu sou evolução, você sou o retrógrado, entendeu? Só que você não tenta, meu mano E na tranquilidade, sabe que eu certo improvisando Só que agora sou escroto, velho Só que vou te falar uma parada aqui na situação Só que agora, meu mano, eu não sou escroto Misturas inconsapiense, hoje eu te dou uma linha de soco E o papel muito lento, meu mano Cê sabe, vagabundo, sabe que eu chego rimando aqui no plano Cê tá ligado que tu é um bosta Eu quero ver agora, meu mano, o seu direito de resposta Primeiro lado, direito de resposta, do seu berrete Pega a visão do TJ, Alain Aí, aí, assim, ó, vem geral, amor Geral, geral Uou, 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 uou Aí, aí Aí, aí Aí Realmente, o que diferencia nós dois, meu amor É o nível de evolução Porque daí é a diferença Só um grande Manoinho, você já faz bem, você não O que que eu não moro? Cê passa o meu rap Devo lá agora no meu free Geralmente que eu passo o meu rap É moleque, agora você vai cair Giração não ficou pra trás Sabe por que agora se é cabaço? Porque meu futuro e meu sorte é otário Aqui no Paquinha eu te faço Entende o que eu faço? E você não entende o que é isso Como é que eu faço o rap No freestyle de todos Vocês saberem o que é o compromisso E você vê o que eu faço? Eu faço o meu freestyle de senhora Já vazia Mas eu podia chegar até eu perdi De novo jeito, você vai perder Entendeu, meu amor? Eu faço o meu free Você vai ter essa dicção Faz o meu rap Pra você ver que eu faço o meu rap É a minha improvisação Gente, eu te passo o mic Realmente É teu fim Te passo o mic Pra que, meu amor? Se provou que eu me se riu E você tá de sacanagem, moleque Entende que você é o JG Mesmo assim, você sabe que você pode fazer o freestyle Que você vai perder Mais 45 segundos, MC Almirante Segundo round Aí, JG, agora Aí Você é o JG Segundo a fé Então você é o jogador Porque MC freestyle não é Você entendeu, moleque? Tu não entende essa sigla Como eu faço o meu freestyle É minha rima, o meu nigma Entende que eu faço o free Moleque, agora você já vai cair Faz o meu rap, moleque Você sabe, eu entendi o meu amor Pra interagir Que vai valer o bom GTA Moleque, você sabe, eu vou ter Com a luta Ele que batalhou hoje é eterno Você que batalhou igual uma puta Você tá de sacanagem, mole Eu não sei, você não entende Como é que eu agora, moleque Você sabe que eu atrapalho a sua mente É fake sabotage Meu mano, o primeiro diz que não sabe Como é que eu faço o meu talento No meu corpo ou não cabe Como eu faço o freestyle Meu freestyle é eterno Fake sabotage Na moça cara Eu soube eu viver no inferno Você tá de sacanagem, meu Você não entende isso Eu faço o meu rap Eu vendo isso ali Agora no meu compromisso É tipo isso, moleque Você sabe que eu tô tranquilo Porque você sabe, não anda, mas o rap é a introdução Colega de rock, tranquilo Então seja super deep hop Salve o rap e tira esse cara Que esse aqui é o abenço do sol Segura e roda Direito e resposta Nesse baileiro Quarenta e cinco Ah, ah, ah Tá, pito, cito, até, cê Racionagem, sabotagem Só que tu tá de sacanagem Mas vou te ensinar Que tu é sequela Sabetagem Que eu não foi tão bom Até hoje eu tô lutando pela minha favela Entendeu? Essa parada, meu mano Você sabe que eu chego rimando E na tranquilidade, parceiro Você sabe que eu tô improvisando Falou que sua geração ficou pra trás Cê sabe que eu chego tranquilão Calou sua boca Já sei a geração tá no tonto Babá que você ficou lá no chão Entendeu? Mano, sabe que pra mim Você não passa de escoto É que a geração tá no topo Menor, cê sabe que tu tá no esgoto Entende essa parada, meu mano Cê sabe que eu não tô pangono Falou que eu sou jogador reformula Não sou jogador Sou atleta do ano Entendeu? Meu mano, cê sabe que eu chego fazendo Cê sabe, meu mano Que eu chego rimando Agora que eu tô desenvolvendo Sabe por que, meu mano Eu sou sagaz Falou que evoluiu pra caralho Meu mano, cê não conseguiu nem acompanhar o beat do Racionais Prinúntima batalha da primeira fase Almirante Baiano, baiano, almirante Barilho e frio Baiano? JG foi mal, gente Desculpa Desculpa, desculpa, desculpa JG Almirante, almirante, JG Barilho e frio Arnulfos, calha, mano JG Barilho e quem preferiu é o almirante Barilho e quem preferiu é o almirante JG JG pra próxima JG Obrigado.